A Navegar Todo Ano Na Valinhas Palamaca, lavetei o destino E levava numa saca os meus sonhos de domino Acailete mergulhava no mar rofe do canal Todo ano eu viajava entre o pico e o feial A Navegar Todo Ano No Canal do Casto Só Com Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó A Navegar Todo Ano No Canal do Casto Só Com Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó No Liceu fui estudante, a horta foi meu amor E ficava radiante no dia de São Vapor Minha mãe na lancha velas, mandava para seu filho A linguiça e as morcelas, um bom queijo e pão de milho A Navegar Todo Ano No Canal do Casto Só Com Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó A Navegar Todo Ano No Canal do Casto Só Com Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó Espírito Santo Espírito Santo A Navegar Todo Ano A Navegar Todo Ano A Navegar Todo Ano No Canal do Casto Só Com Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó A Navegar Todo Ano A Navegar Todo Ano E Mestre Jaime Feijó Obrigado.